Chegamos a esse momento com a certeza de que toda a forma de defesa ampla e restrita foi dada a presidente Dilma Rousseff. Os trabalhos na comissão de impeachment serviram para convencer a mim e ao povo brasileiro, cada vez mais, que o governo da presidente Dilma Rousseff já faz parte de um passado sombrio do Brasil.